Nos próximos capítulos da novela Travessia, Creuza notará algo diferente no ferimento de Pilar. Já Elô perceberá que o machucado de Pilar não é por conta do tombo, e sim por algo muito mais sério. Esperta, Elô irá grampear o telefone da falsa empregada e descobrirá o envolvimento da pilantra no caso do cofre e do inquérito. Elô armará um plano surpresa, vai invadir o esconderijo dos mafiosos e vai castigá-los de uma forma jamais vista. Em seguida, Elô vai pegar os 5 milhões e fará algo sensacional. Tudo poderá acontecer quando Creuza encontrar Pilar na rua e puxar conversa com ela. A empregada de Elô nota algo estranho na perna da colega e pergunta Pilar, o que é isso? A falsa empregada responde Ah, isso daqui é daquela vez que eu levei aquele tombo, Creuza. Lembra? Eu caí feio, tá até machucado. Creuza questiona Tem certeza que é da vez que você caiu? Pilar responde que sim, e Creuza continua achando esquisito. Mais tarde, a empregada encontra sua patroa e comenta Acredita que aquele tombo que a Pilar levou foi muito mais sério do que a gente pensava? Tá bem machucado, viu, Dona Elô? Confusa, Elô questiona Como assim, Creuza? Que história é essa? Creuza responde Não é história nenhuma, eu mesma vi. Nem parece machucado de queda. Nesse instante, Elô fica pensativa e se lembra de quando acertou um tiro na perna da pessoa mascarada no dia da ação. Com uma pulga atrás da orelha, a delegada vai até outro canto e pensa A Pilar tá com a perna machucada bem no lugar que eu acertei a pessoa mascarada no dia da operação. Será que é coincidência? Ou a Pilar é uma infiltrada na minha casa? Será? Não. Devo tá muito louca em pensar numa coisa dessas. A delegada continua pensando e não demora muito para juntar as peças do quebra-cabeças. Espera aí. A Pilar foi fazer uma faxina na casa do Estênio. Logo depois o inquérito sumiu e vieram as chantagens. Será? Não. Não pode ser. Ou será que pode? Será que a Pilar tá esse tempo todo aqui como uma infiltrada? Quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito de tirar a prova real disso. Se eu descobrir que a Pilar tá como uma infiltrada aqui, eu vou me vingar. Vou me vingar pela Ione e por ter sido feita de trouxa dentro da minha própria casa. Sem perder tempo, a delegada monta um plano pra tirar a prova real se Pilar é ou não uma infiltrada em sua casa. Elô consegue um equipamento de espionagem da polícia e pega um mini gravador. Momentos se passam até que Pilar volta na casa da delegada outra vez e começa a puxar assunto com Creuza. Elô se aproxima e pergunta. E então, Pilar, sua perna está melhor? Pilar disfarça e responde. Está sim, Dona Elô. Eu coloquei um gelo e já nem dói mais. Elô comenta. Eu não me lembro muito bem. Você deu um mau jeito, não foi? Ou já estava machucada antes? Pilar pensa um pouco, disfarça e responde. Foi isso mesmo que você entendeu. Você não lembra? Elô repara na falsa empregada, de cima para baixo, e pergunta. Onde você morava mesmo antes de vir aqui pro rio? Com quem você trabalhava? Pilar disfarça outra vez e mente. Eu vim lá do Nordeste. Eu estou por aqui na casa de uns patrões mesmo. É todo mundo muito bom comigo aqui, Dona Elô. Elô pergunta. E você não tem outra amiga aqui no rio além da Creuza? Quem está te ajudando com esse machucado? Pilar disfarça mais uma vez e responde. Não, sou só eu mesmo. A Creuza tem sido uma grande amiga desde que eu cheguei. Aí estou cuidando sozinha do machucado. Mas não é nada demais. Super tranquilo. Esperta, a delegada se aproxima da pilantra com um jeito para não levantar suspeitas. E coloca o mini gravador nas coisas dela. As duas continuam conversando, até que Pilar avisa. Eu sinto muito, mas eu preciso ir agora já. Eu tenho que resolver umas coisas pra patroa. Pilar se despede de Elô e Creuza e vai embora. Elô a observa e diz. É, meu faro não se engana, Pilar. Não demora muito, até que a delegada sai correndo o mais rápido que pode, até a delegacia. Em frente a um computador, Elô abre o programa da escuta e começa a ouvir tudo ao redor de Pilar. Enquanto isso, a falsa empregada chega até o seu comparsa, ainda sem perceber que está com um mini gravador escondido em suas coisas. Também sem desconfiar de nada, Montez pergunta. E então, como foi lá? Pilar responde. A gente precisa tomar mais cuidado. Ela me encheu de perguntas dessa vez. Perguntou sobre o machucado na minha perna de novo. Montez questiona. Na delegacia, Elô fica ainda mais atenta à conversa entre os pilantras e comenta consigo mesma. É, tem alguma coisa de muito errada nessa conversa. Quem será esse homem que a Pilar está conversando? Elô continua escutando tudo e não deixa de prestar atenção nem por um minuto. Ainda sem perceber que está sendo espionada, Pilar fala. Você tem razão. Nós estamos desviando a nossa atenção. Estamos aqui por causa do cofre. Quando escuta aquilo, Elô arregala os olhos e questiona consigo mesma. Eu ouvi isso direito. Ela disse cofre. Ela falou cofre e eu escutei. Elô continua escutando tudo e no esconderijo, Pilar fala. É claro que esse inquérito nos rendeu uma boa distração. Mas temos que voltar para o nosso plano principal. Daqui a pouco, a gente não vai conseguir encontrar mais nada. Montez fala. Você foi muito esperta para conseguir esses 5 milhões de euros, Pilar. Mas dentro daquele cofre, há muito mais do que isso. Na delegacia, Elô fala. Peguei. É, como eu imaginava. A Pilar é uma infiltrada dentro da minha casa. Que está atrás do endereço do cofre. Pilar não encontra a escuta e continua conversando. A Elô está desconfiada, Montez. A gente tem que dar um fim nela. Só assim para termos acesso livre àquela casa. Montez encara Pilar e manda. Faça o que for preciso, mas precisamos agir rápido. Não podemos mais esperar nem por um minuto. Deu um jeito de acabar com a delegada o quanto antes. Os dois continuam conversando, sem perceber que Elô escutou todo o plano deles. Na delegacia, a delegada não segura sua raiva e fala. Então quer dizer que o próximo plano da Pilar e desse tal de Montez é acabar comigo. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Eu vou acabar com eles antes. Vou me vingar pela Ione. Vou dar uma lição por eles terem entrado na minha casa e usado a Creuza. Eu vou pegar a Pilar e vou acabar com ela. Do jeito que ela merece. Vou preparar uma surpresinha para ela e para aquele capanga dela. Sem perder tempo, a delegada monta uma operação imensa para pegar Pilar. E o capanga e chama reforços. Um policial novo aparece na delegacia de Elô. E ela explica todos os detalhes da operação. Vou descobrir onde é o esconderijo da Pilar. e desse capanga dela. O policial escuta tudo e pergunta. E o que a gente vai fazer depois que você descobrir tudo? Elô responde. A gente vai cercar o local. Vamos surpreender a Pilar e o tal capanga também. Quando os dois menos esperarem, eles vão estar pagando muito caro na minha mão. O policial diz. Entendi, delegada. E depois disso, a gente anuncia a prisão? Elô responde. Depois disso, eu vou me vingar pelo que eles fizeram com a Ione. E também por terem entrado na minha casa. Por terem se infiltrado lá por meses. Elô começa a se ajeitar para colocar a grande operação em prática. E o policial pergunta. E qual é o castigo que você vai dar para essa mulher que fingiu ser sua empregada? Elô responde. Eu estou preparando uma surpresa. Uma surpresa da qual ela jamais vai se esquecer na vida dela. Agora vamos. Não podemos mais perder tempo. Rapidamente, a delegada pega sua arma. Confere se ela está carregada e manda. Vamos. É agora ou nunca. Chegou o momento de desmascarar a sem-vergonha. Elô termina de juntar toda a sua equipe. E sai acompanhada de diversos policiais. Pronta para prender e se vingar de Ilar e Montez. Momentos se passam até que a delegada volta para o seu bairro. E escondida, observa toda a movimentação à sua volta. Logo depois, Pilar aparece caminhando pelas ruas. E Elô diz a si mesma. Ali. Tá na hora. Vou seguir a Pilar e descobrir onde que ela está se escondendo junto com aquele tal capanga dela. Com todo o cuidado do mundo para não ser vista, a delegada Elô começa a seguir Pilar. Instantes se passam até que a falsa empregada chega no seu cativeiro. Ainda sem se dar conta de que foi seguida o caminho todo. Elô não tira os olhos nem por um segundo. E espera o momento perfeito para invadir o local. E dar a Pilar a lição que ela merece. Não demora muito. Até que Pilar entra no apartamento. Se encontra com Montez. E começa a puxar conversa. Sem imaginar que Elô está prestes a entrar a qualquer momento. Pilar se aproxima da câmera. Apontada para o apartamento da delegada. Olha para a tela. E comenta. É. A Elô deve estar de plantão na delegacia ainda. Até agora não apareceu por aqui. E nem deu as caras. De repente. Em menos de um segundo. A porta do apartamento vai ao chão. Pilar e Montez tomam um dos maiores sustos da vida deles. E apavorada. A vilã começa a gritar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Elô entra acompanhada da equipe policial. Aponta sua arma para Pilar. E grita. Parada. Parada. Você está presa agora mesmo. Parada. Pilar arregala os olhos ao se dar conta de que foi pega no flagra. Montez também entra em desespero. Elô olha para o apartamento de Pilar e Montez. Vê os equipamentos de espionagem. E percebe uma câmera apontada para a sua casa. Quando vê tudo aquilo. A delegada não consegue segurar a sua raiva. Vai para cima de Pilar e grita. Então é isso. Você pensou que era esperta, não é? Que podia se infiltrar na minha casa pela creusa. Até conseguir o endereço do cofre. Como paralelo. Achou o inquérito na casa do Estênio. E fez o que fez. Pilar olha para todos os lados. E tenta sair correndo o mais rápido que pode para fugir. Mas Elô a impede e avisa. Você está presa, Pilar. Você e esse seu colega vão passar o resto da vida trancados. Vão pagar por terem se infiltrado na minha casa. E pelo que fizeram com a Ione. Montez grita. Você é uma incompetente, Pilar. Uma confusão enorme começa. Mas Elô interrompe e leva os pilantras em cana. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.